Fernanda se divide entre os problemas familiares e os conflitos da escola. Mas um segredo do passado pode mudar essa realidade. Esse homem é igualzinho o Luiz, só que elegante. E um acidente vai conectá-la à sua origem. Tá tudo bem? Histórias que começam a se cruzar no segundo capítulo de Um Caminho para o Destino. Nesta terça, seis da tarde, no SBT. Tchau, tchau.